Vocês acham que a gente é influenciador digital e que a gente deixou de fazer as coisas? Não, é? A gente tá aqui analógico ainda também, ó. Eu gosto da vila porque a vila é raiz, sabe? A gente ainda faz as coisas que a gente fazia antigamente, mesmo sem ser da era da internet. Tem coisa que não muda nunca. Hoje já tá tudo pronto, a pessoa não tem mais espaço pra criatividade. E outra coisa, quando eu era criança, a gente não tinha tudo isso não que a gente tem hoje, não. A gente usava a vila como cenário e fazia filme aqui mesmo. Dois filmes que eu lembro que a gente fez, um deles foi o Rambo. Para de brincar disso, ó. Foi o Rambo. Foi o Rambo. E o outro foi o que a gente fez o ET, que a gente pegou um cachorrinho e rolou num pano, ficou massa, sabe? Se você for criativo, dá pra você produzir qualquer filme espontaneamente. Para, menina! Você vê aqui, ó, Madalena, Doura de Matar, Juca Love, Corre com a Polícia, Vem Aí, Camampar, Bunequinha de Luxo e Branca, O Diabo, Veste Prada. Mas e aí, se a sua vida fosse um filme, qual filme seria? O que é que tá acontecendo, hein? Vai, vai, é, vai. A do Ink. Eita, é, 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 aquele Gremlins, Gremlins, Gremlins. O que é isso? Essa peste ruim de que mimica aqui, ó. Você tá muito afobado, peraí, relaxa. O que é que tá acontecendo? Eu não entendi nada. É uma mímica pra acertar e ali é ruim, viu, de mímica, esse Maxwell. X-Men gay. Universo, aqui é o universo, vá. O universo é ele, gente, aqui, ó. Peraí, gente, tô péssimo, tô péssimo, tá parecendo Debbie Lloyd. Troca Maxwellzinho e Bruno, vamos fazer melhor. Vem aqui, a Paulo e Cauã. É o seguinte, junta aqui. Peraí, vamos fazer um filme de Tintaninho. Vamos lá. O jeito que eu ensinei é você. Vamos lá. Ai, que vergonha. Peraí. Isso é Claudinho em bochecha, meu Deus. Lagoa Azul. Entendeu? Não, isso aí é pegando uma pomba gira. Vem cá, vamos fazer diferente. Tem nada a ver, não. Vamos fazer... Isso é ruim, Max. Não, vamos fazer... Vocês vão entender agora. Sobe os dois pra sacada, vamos fazer um filme de verdade. Agora aprenda. Sobe aí pra sacada, preste atenção. Vamos jogar mais atividade nisso que eles vão descobrir. Entendeu? Preste atenção também pra vocês entenderem o contexto. Tem nada a ver com mímica, isso aqui é arte. Preste atenção. Isso. Abre os braços. Emoção. Olha a brisa batendo. Tropa de elite. Pode ser burra, paú. Agora abraça. Vocês estão voando. Isso. Com mais sensibilidade pra não arrancar o pescoço da bicha. Isso. Entendeu? Muito bem. Qual é o filme, gente? Titanic. Acertou. Titanic, vem. Eu sou quase um diretor, entendeu? Se vocês jogarem na emoção, vocês vão... Faz novela, faz tudo pra isso. Faz presente, como é que faz? Mas sabe o que eu pensei aqui? Senta aí, sabe o que eu pensei aqui de verdade? E por que, em vez de mímica, a gente não faz um filme na vila? Boa ideia. O que vocês acham aí? Fazer um filme. Não tem aquele menino que é de Maceió? O Aleph fez um remake no Instagram. Aí você tem o contato dele, Bruno. Ele já tem as roupas, já tem tudo. O Bruno tem o contato dele. Ele fez igualzinho. Ele tem figurinho, tem piso, tem tudo. Topa isso. Eu sou essa daqui. Olha. E na vila já tem a sacada da Cecinha. E a Rose é a Ruiz. Pode ser eu, então. A Rose com o meu Titanic? Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o remake da vila Titanic. Vamos. Fechou. 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 Vamos ligar pra ele. Vamos mandar ele vir. Ele vem aqui. Tudo bem? Tudo bem. Ele tem muita testa, esse menino, né? Deixa eu dizer uma coisa a você. Eu tava vendo, passeando pelo Explore do Instagram e vi que você fez um remake do Titanic. Achei o máximo. Eu tô tão nervoso que eu queria cuspir ali. Não, mas não cuspa, não. Tá nervoso que eu ia cuspir? Vamos fazer o seguinte. Quanto é que você cobra pra vir aqui? Nada, né, lindona? Vai aparecer, você não vai cobrar nada. Agora eu tô indo agora. Se você quiser, eu vou embora. Venha, pega um avan, traga as coisas todas e vem aqui que você vai participar com a gente do Titanic, tá bom? Vamos arrasar. Beijo. Pronto, topou já. É, meu Deus. Mas cadê a lágrima mesmo assim, dona? Vai vir em algum momento? Pega aí. Deixa eu ver a minha opinião. Dê. Ai, mulher chata do passeio. É porque eu achava assim, pra modificar mais o Titanic, parecia a baleia-orca assim. Pontei a Rose, não chorou, não ficou assim, aí ela pegava a gente, ia pombar, porque ficou muito monótono. Obrigado pela sua opinião, que foi péssima. Cara, querem me colocar com um wife bag. Que gondofobia é essa? Que gondofobia é essa? Tintanica! Tintanica! Claro que eu consigo sim, que eu tenho foco em tudo, olho pra todos os lados. E eu tenho experiência com isso, já produzi novelas. Qual novela você produziu? Eita! Tá, vou fingir que eu acredito, mas faz o seguinte, vai chamar pra mim, chama pra mim Brenda, pra mim saber se ela comprou a joia que eu pedi pra gente fazer o diamante azul, né? Aquela pedra azul que tem lá no filme. Gente, bastidores do filme pra você, a vila no Titanic, que a Brenda Zadora já trouxe aqui. Cadê a pedra que você... Ah, pai, esse foi o colar que eu fiz. Brenda Zadora, como é que você faz um negócio desse? Isso aqui não tem nada a ver com a pedra do filme, não. Você pegou uma pedra azul e pintou e gastou o dinheiro que eu lhe dei. Sim, foi abaixo de um coração. Que coração, Brenda Zadora? Isso aqui já pareceu no Rio, entendeu? Deixa de dar melhor. Tome, vai embora, traga uma pedra decente pra cá. E se você gastar o dinheiro, você não vai participar. Corra! Eu vou comprar. Vai, toma sua pedra de coração. O que tá acontecendo? Por que você chegou na minha casa e disse que eu seria a Rose? Então é Madalena. Ela é velha, nem nada sabe. Mas só o que acontece, minha filha? Madalena tem mais histórias, sabe conversar mais, entendeu? Minha amiga, mas eu sei mais o filme de que ela. Mas a Cristiane, quer dizer, louça, por que eu não posso ser louça também? Porque você não é mulher, você não tem nada a ver com isso. Você tem alguns tempos, meu amor, não é alguns tempos. Você chegou agora, querido. Como é? Esse pavé tem tudo pra ser comigo. Por que tem? Me diga só por quê? Porque Madalena tem a idade do Titanic e eu preciso de uma pessoa que entenda. Você não passou isso pra mim, não, Carminha. Não, você que tá querendo arrumar por fuso. É uma idade da Rose que sobrou de lá. Então você não sabe nadar. Você é velha. Eu não sei nadar. Mas você é jovem e feia. É o seguinte, faz o seguinte. Vamos fazer então um concurso lá pra ver quem vai ser a Rose e acaba o problema. Banda, toca aí que eu não aguento mais. A Rose é a única personagem que fica pelada e se beija comigo no filme. Então é por isso que a Cristiane não tá afim de fazer isso. Ela é tarada. Mas peraí, vamos fazer de uma maneira profissional. Vamos fazer um teste pra ver quem fica no lugar. Bora, bora, desce, princesadora. O lanche é só mais tarde. Isso. Mas também não é assim tão devagar assim não, senão demora demais e o sol vai embora. E quem disse que nosso navio não é parecido com o Titanic? Hum? Só não tem aquele luxo todo, nem aquela chaminésia laranja, nem aquele povo bonito. E ninguém fala inglês. Né não? Mas até que vai. Não tem nada a ver você aqui não. É o seguinte. Rolou a maior confusão. Cadê o... Cadê o Bubu? Quero o Bubu, Madalena e Cristiane Castro aqui. Cristiane também quer ser a Rose. Bruno quer ser a Rose. E se eu não colocar o pessoal da galera pro site vai dizer que eu tô com preconceito. O Bruno também quer ser a Rose. Entendeu? Madalena que já seria a Rose. Não quer deixar o papel de Rose pra Cristiane nem pra Bruno. O que é que eu faço agora? A gente tem que fazer uma disputa. Então vamos fazer. Que vença o melhor e a gente vai lançar a Spitanica antes que o sol vá embora e cabe tudo. Vamos. Iceberg já derreteu. Ó. Vicky. Você seja o diretor, entendeu? Eu vou atuar pra você. Pode ser. Então tudo fechado. Você vai fazer o seguinte. Você vai tá aqui. Como quem não quer nada. Cara de paisagem. Olhando pro além. Ai meu Deus que cheiro gostoso. Cara de sofrimento. Isso. Cara de sofrimento. Quem não pagou as dívidas. Aí vai vir a Rose. Primeiro a Rose vem. Aí tem aquela cena romântica. Ela fala o que gosta e o que não gosta. É isso. Ok? Primeiro a Rose. Isso. Vai. Bem lentamente. Isso. Cara de apaixonada. Que tá gostando. Isso. Tá emocionada com você aqui. Você nem imagina. Fica assim pensando. Sabe, Rose? O quê? Quando esse barco atracar, o que será da gente? Só orgasmo. Isso. Isso. Mais romântico. Oxi. O amor que prevalece, rapaz. Rose comer o quê lá dentro, Rose? Nada. Você quer voar? Quero. Enfim. Vem cá. Isso, Rose. Isso, Rose. Bate as asas, Rose. Isso. Urubu, urumbu voando. Urubu? Pode ser. Vai. O cheiro já tá, Rose. Isso. Foi, diretor. Foi. Tá ótimo. Pode descer. Cadê a próxima? Isso. Jake. Abraça mais, Carlinho. Rose. Eu tava aqui pensando quando tudo isso acabar, Rose. O que será de nós, Rose? Eu só quero comer uma coxinha. Só uma coxinha em refrigerante, Jack. Rose, você já tá muito cheinha, Rose. Jack, eu sinto que eu... Pega aí, Rose. Você quer levantar? Quer voar um pouquinho? Pega aí, Rose. Pega aí, Rose. Pega aí, Rose. Vai dar tudo certo. Isso. Isso, Rose. Ai, Jack. Eu tô voando, Jack. Deus, Carlinhos. É a lei da gravidade. É, mas desce que o barco vai afundar antes do iceberg, Rose. Pode voltar. Não precisa não, Rose. Não precisa não, Rose. Precisa não. Próxima. Próxima. Carlinhos, você tá fazendo aí que é uma xizinha de café? Não, Rose. Rose, você quer sentir a sensação de voar, Rose? Quero. Quero. Eu vou lhe ajudar. Eu preciso. Vem cá, Rose. Devagar, Rose. Isso. Abre os braços, Rose. Imagina, Rose, que você está voando. Tá sentindo, Rose? Senta o café. É. Maravilha de ti. Maravilha de ti. Maravilha de ti. Isso. Muito maravilhosa. Isso, Rose. Tá voando, Rose. Tá voando, Rose. Tá voando, Rose. Isso, isso. Muito bem, Rose. Arrasou. O café ferveu. Ótimo. Vem, Amanda. Menos pior, né? Qual foi? Eu senti uma química na Cristiana. Você e a Cristiana teve a química. Teve aquele olhar. Aquele... Alguma coisa que vem de dentro. Mas foi um peido, não foi? Ela peidou. Eu senti o cheiro. Eu senti o cheiro, mas eu senti que é isso. Então você acha que a Rose tem que ser a Cristiane? Você quer que eu seja Rose? Eu estou sentindo. Não, não precisa, não. Entendeu? Você acha que tem que ser a Cristiane? Eu acho que tem que ser a Cristiane. Então será a Cristiane. Avisa. Vem cá, diretor. Vem cá. Ajuda aqui a gente nessa cena do Jack. Como é que a gente tem que fazer? Nesse momento o Jack estava na segunda classe, né? Na primeira classe. Você não tem dinheiro, né? Você vai chegar. Não, o Jack não tem. O Carlinhos está aí. Vamos lá. Vá. Isso. Eu vou lhe defender. Isso. Ela vai defender. E as pessoas vão humilhar o Jack. Não vou permitir. Mas você não perde a classe. Certo. Pega a faca. Ele está colocando na boca da Rose. Não tem molde, né? Nossa. Ai, calma. Nossa, que nojeira. Não tem molde nenhuma. Eu disse. A Rose mudou. Você é linda comendo Rose. A Rose mudou muito. Olha pra Rose. Olha pra Rose. Vamos fazer um brinde ao Titanic. É o Titanic. Todas as coisas boas que entra nos reserva. Aqui. Nossa, que coisa tem. E ela tomando na boca. Pode não, que ela é casada. Vai. Confira. Confira. Vai. Confira. Segue. Ó. Na descrição. Sim. Vem. Aí ó. Ó. Agora não. Vai. 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 Abre aí. Isso. Ó. Um beijo pra mim foi um beijo maravilhoso, né? Um beijo técnico. Não foi de língua. Porque ele me empurrou. Foi um beijo de amigo. Que eu admiro muito o Carlinhos, né? Uma pessoa que... Empurrou não. Você botou a língua dentro da minha boca. Que não tinha nada a ver com a cena. Você é muito cara de pau. Entendeu? Que nada a ver. Eu... Quem chamou ele aqui? Eu não estou entendendo isso aí. A última cena é a do gran finale. Se você não viu o filme, eu vou lhe mandar um spoiler. Tem alguém vivo aí? Jack. 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 Bozzi. Jack. Bozzi. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o Titanic da Vila, tá? Até o próximo episódio. Vai ter não. Vai ter sim. Vai ter sim.